Salve aí galera, chegando aí mais uma parte de desafio, meu irmão, bagulho é doido mesmo, os desafios hardcore na rua, depois do desafio aqui da camisinha, o último lá, eu não gravei mais na rua, né, e tinha um monte de gente falando, ah, isso aí ficou com medo, não é medo, galera, é falta de tempo mesmo, pode ver que eu nem tô aqui em casa, mas vou gravar os desafios aqui pra vocês hoje, pra poder adiantar e vocês não ficar em falta, beleza, mas não vou parar com os desafios não, meu irmão, tá ligado, mas tô torcendo pra hoje pra não dar nada de errado, tá ligado, nem um B.O., nem uma treta, meu irmão. Vamos lá, o primeiro desafio aqui é da Bia Andrade, Zói, o desafio é você chegar em algum cara e perguntar se pediram o seu pinto, kkkkk, umas ideias, meu irmão, pff, eu tô vendo que vou tomar uma outra porrada no nariz, né, desculpa aí com o rodar aí, velho, foi vocês que pediram o meu pinto aqui, né, não, foi, não, não, é a minha foto de vocês dois, hein, no site gay aí, né, tava lá, que tá esperando aqui em frente ao Itaú, agora, foi um dos seis dois, vocês tão com vergonha de falar um com o outro, pode falar aí, velho, é o Ruivo ou o Moreno? Então não é vocês? Não, foi, foi bom, de bom, de bom, é, viu, é a coerinha, né, lá de pocila, é igualzinho, né, cara, acho que é vocês tão dovendo vergonha, hein, eu vou esperar algo, hein, ali vocês chegam ali, velho, vai tá esperando aqui, eu tô aqui com ele aqui, tá durinho aqui, né, obrigado. Obrigado. Pelo menos um Del não é uma treta, meu irmão. Vamos ver a próxima. Desafio aqui é do Muriel Vitorino. Desafio você chegar em alguma menina e perguntar se ela quer ficar com você. Se ela recusar, você fica brabo. As ideias, meu irmão. Será que ela vai recusar? Com certeza vai, né, meu irmão? Tem que ser essa alguma coisa que você vai ignorando. Oi, irmão. Desculpa sentar aqui do nada aqui, pá. Só queria saber se você não quer ficar comigo. Eu namoro. Com quem? Tá aqui? Você é lésbica? Namorado mesmo? Sério? Sim. Nossa, moça. Que vacilo, velho. Eu tentei um monte de menina aí, mas não deu, velho. Tá sério? Eu tentei um monte aí. Mas eu não acredito. De novo eu tomei um fora! De novo! De novo! Não aguento mais tomar fora, mano. Toda vez eu tomo fora nesse negócio aqui. Caramba, mano. Eu sei que eu sou feio, mas não precisava dar fora assim, ué. As meninas rachou o bico lá, meu irmão. Pior que deu vergonha que é que esse lugar aí tava lotado de gente, mano. Esse vídeo aí foi gravado em São Paulo, galera. Firmeza? Um salve pra galera de São Paulo aí. E o lugar que eu tô aqui hoje é em São José dos Pinhais. Agora vamo lá aos desafios que eu fiz aqui. Vamo ver, meu irmão. Desafio aqui agora é do Ricardo Bartelli. Te desafio é chegar numa pizzaria e ligar para outra pizzaria pedindo uma pizza. Mas que tipo de pessoa faz um negócio desse, mano? Será que vai dar algum D.O., mano? Vamo lá ver, né, meu irmão? Então, galera. Esperei anoitecer e ir pra achar uma pizzaria ligada aberta. Mas vai entrar aqui agora. Boa noite. Obrigada. Eu já vou fazer o pedido aqui, beleza? É o seguinte. Agora eu vou ligar pra outra pizzaria aqui agora. Pra fazer o pedido. Mas já tá nenhuma, mano. Ó o pessoalzinho comendo ali. Vamo ver aqui. É essa dele. É qual que é o nome dessa rua mesmo, sabe? É a Escada da Roseira. Quietinho aí, gente. Pizzaria da casa. Boa noite. Oi, boa noite. Então, queria fazer um pedido aqui. Sim, pode falar. É, pode ser meia mussarela e presunto. O que mais? E meia frango com catupiry. Ok, senhor. Mais alguma coisa? Só isso mesmo. E qual o interesse pra entrega? É aqui na... Como é que é meu nome? Estrada da Roseira. Estrada da Roseira. Ok, senhor. Você vai precisar de troco? Não. Não precisa de troco, não. Então, ok. Só aguardar que a gente já entrega. Beleza. Aguarde. Agora vamos aguardar a pizza aqui, ó. Já pedimos. Já passou. E aí, galera. O motoboy chegou ali, ó. Olha lá, mano. O motoboy chegando, velho. 23 anos depois do escândalo, o desvio de dinheiro ao custo. Oi. É aqui mesmo? É. Vou deixar aqui, ó. Tá me deixando se pedir a pizza aqui mesmo? Suave, mano. Quantos que deu aí, velho? Isso é um maluco. 32 reais. Pode ficar cegado, mas dá nem um problema pra você não, dê um conferido aí. Esse ano tá um certinho. Valeu, rodeado, ó. Ô, vou chamar o garçom aqui. Ô, fera. Vai ficar chamando a polícia, né? Você pode arrumar quatro pratos pra nós? Você também tem isso aqui? É? Por quê? Eu vou pra esse outro lugar pra comer aqui, cara. Mas, assim, é que eu gosto da pizza de outro lugar, mas eu gosto desse ambiente aqui, entendeu? Claro, né, cara. Eu gosto do ambiente daqui pra comer. Tem algum problema? Não, tá complicado, né, cara. Eu vou pra pizza de outro lugar pra comer aqui. Mas tem como deixar um quarto prato aqui pra nós? Tá complicado, sério mesmo, tá complicado. Uma pizzaria, cara. Uma pizzaria também. Mesmo se a gente pagar o lugar? Não, pode ser. Vou cobrar o valor de todo lugar. Qual o valor? Ah, vou cobrar o valor de uma pizza, cara. Mas, quantos que é uma pizza dessa aqui, ó? Uma pizza grande. Uma grande tradicional aqui, ó. Aqui, ó. Meia frango e meia presunto de queijo. Vai sair quantos? R$ 22,90. Nem se pedir uma coca não dá? Ah, não dá, cara. Felizmente não dá. Não, mas dá a coca, então a gente... Ó, tudo bem. Mas eu vou cobrar o valor da pizza. Não, mas a gente tá como se estivesse bebendo a coca aqui, ué. Ah, mas não tem o que ensinar, cara. Olha que estão pedindo. É complicado, entendeu? Chegar lá na outra pizzaria, levar uma pizza lá pra comer. Se não achou as carilhas, eu vou achar o vasco lá. Mas eu sou cliente, cara. É como se estivesse aqui. Eu sei, eu sei. Eu entendo que você é cliente. Mas é complicado, assim. Entenda a minha situação, entendeu? Felizmente, tem que te cobrar o valor da pizza. Mas só a coca, então? Não, não tem como. Infelizmente, não tem como. Desculpa. Um e duas coca? Não, não tem como. A gente cobre o valor da pizza. E quatro coca. Daí cada um bebe... Ah, só o valor da pizza. E se pedir o suco... O problema é realmente que você tá trazendo a minha pizza pra comer a minha pizzaria, cara. De outra pizzaria, não tem como. Mas é que eu não gosto da pizza daqui. Por isso que eu não comprei. Por isso que eu pedi de outro. Mas o ambiente eu gosto, entendeu? É mais confortável. Tem a televisão. Você entende a minha situação? Mas eu entendo o seu lado. Então a gente vai lá no onde compramos, né? Desculpa. De boa. Obrigado, viu? Desculpa aí, galera. A gente tá gravando aqui. Era uma pegadinha. É só pra ver essa reação, né, mano? Desculpa aí mesmo. Não, suave, né? Desculpa, né, mano? O que você levou o Ney na brincadeira, entendeu? É uma coisa que ninguém faz, né? É uma coisa que ninguém faz, né? Chegar uma chanscaria, eu vou levar carne. É. Dois refrigerantes. Mas pegou pesado. É, né? E aí, galera. Desafio cumprido. Nós viemos aqui na pizzaria La Borda. Galera, pizza não é ruim, não. É só o vídeo. É a melhor pizza da borda do campo. É a melhor pizza da borda do campo. É. Zóio, parceiro. Desafio é entrar num motel de cavalo com sua namorada. Nossa. Essa é hardcore, hein, mano? É o Danilo Vieira do canal DVC que mandou isso aqui. Pra quem não sabe, ele fez um vídeo entrando num motel de bicicleta. Então, ele falou pra mim que quer ser, que eu seja mais hardcore, entrar de cavalo. E eu vou cumprir essa daí, meu irmão. Só que... Com sua namorada... É, pra quem não sabe, agora eu tenho uma namorada, galera. Vem aqui. E aí, galera? Ela que vai me ajudar, é uma namorada hardcore, né? Hardcore, o bagulho é doido mesmo, hein? Vamos ver o que vai dar aí esse desafio. Tem essa moral, hein? Sim. Tá subindo um frio de barriga aqui, mas vamos lá. Então, galera, eu não apresentei aí nenhum vídeo e não preciso falar muita coisa que agora, que não é o foco do vídeo, mas em breve eu faço... Foco? É foco? Foco. É, se não é o foco do vídeo, tá ligado? Então, em breve eu faço um vídeo aí, apresentando ela aqui. Bora cumprir o desafio, né? Bora cumprir esse desafio. Vamos por um traje muito louco. Vamos, um, dois, três e... Já! Que pior! Agora eu coloquei um chapéuzão aqui, galera. Aí tá indo em direção ao cavalo ali, tá ligado? Ela vai pegar o cavalo ali. Putz, mano, tô até vendo esse desafio. Vamos ver aqui. Boa tarde. Boa tarde. É, qual que é a suíte que você tem aí? Não, é o mais em conta aí que você tiver. Só que o senhor não vai ser permitido de ocupar uma aula. Ah, como assim? Não vai ser permitido de ocupar uma aula. Na garagem. Mas dá pra puxar na cama ali fora? É? Não, se ele... Se ele fizer a sujeira, ele paga. Não, a gente pode limpar, né? Porque na garagem ele pode ficar. Não, mas qualquer coisa a gente limpa. Só se ele fizer. Lá atrás você não dá pra amarrar ele, hein? Só que eu acho que aí não... É, ele não é tão manso, então, pra deixar assim, sozinho, entendeu? Mas ele cabe lá de boa. Mas como é que ele vai ficar lá na garagem? Você vai prender ele de boa? Não, se ele ficar na garagem é de boa, ele fica sossegado. Ele fica sossegado lá, fica de boa? É. Mas aí a sujeira não me responsabiliza, hein? Pode ser. Pode ser. De boa? De boa. Beleza. Já tem que deixar pago aqui? Oi? Tem que deixar pago? Então pago um açaí também, ó. Ele vai ficar de boa lá? Pode ficar tranquila. Vai. 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 Muitos. Caralho. Mano, que que você faz? Você tá trabalhando e peixe com caro de cavalo, mano? Vamos ver. Suíte 11 Tem umas graminhas aqui pro cavalo Vai comer tudo do jardim do motel É? Galera, tá procurando a suíte aqui agora E agora? Suíte 11 Aqui ó, 11 Entra aí, cavalo Nossa, baixa a cabeça Ai Parou E agora? Desce, né? Consegue descer? E como é que eu vou subir depois? Nós dois subir Eu coloco você primeiro Agora não faça sujeira aí, viu? Senão é nós que vamos ter que limpar Então, galera, já tamo aqui no motel, meu irmão Desafio cumprido, é nós, cara E as ideias, o cavalão aqui ajudou nós, meu irmão Firmeza? Então é isso daí, né? O resto não precisa saber que não faz parte do desafio, né? O que nós vai fazer ou não Firmeza, galera? Até mais, então Agora nós estamos indo Já resolvendo tudo que tinha que resolver aqui O cavalinho tá de boa, não cagou nada E é isso daí, meu irmão Que tipo de pessoa faz isso, meu irmão? Agora nós vamos soltar aqui as pontas Vai tentar ir no meio do mato mesmo Obrigado, então, viu? Eu que agradeço Então é isso daí, galera Foi da hora o bagulho aí Tá ligado Gostei desse desafio aqui, meu irmão Gostei, meu irmão Aí, galera Desafio cumprido, mano É nóis Eu pensei que a mulher não ia deixar, mano Nossa, deu vergonha Deu vergonha Ela aqui segurou a risada pra caralho, meu irmão Beleza, pode sair já do meu colo Nossa, credo Acordou, fez a barba e feou os cascos, né? Cavalo Ferraram eu de ver ferrar o cavalo Bruto Galera, isso daí Espero que vocês tenham gostado Os desafios aí, beleza? Eu não tô no meu estúdio aqui Mas tô adiantando os vídeos aí pra vocês Deixa aquele like lá E compartilha com seus amigos no Facebook E pra quem não me conhece Se inscreva no meu canal aí Tem vídeo toda semana aí Os desafios Tô doideira, muito doida aí mesmo E me segue aí nas redes sociais aí, galera Tão tudo aí Vocês não vão perder nenhum vídeo aí Que eu sempre tô avisando Quando tô postando ou não Em breve tem mais desafio aí, galera Eu nunca vou parar de fazer desafio não, cara Porque o bagulho é doido mesmo Falou, galera